Bora que bora, moleque! Pega o balde de gelo, whisky e o Red Bull Fórmula perfeita pra nós misturar Queja de scorehead, em cima da hornete Mais de R1 de 24K Perfume importado, de cordão de ouro Abriu meu guarda-roupa e olha o que me espera Brook's Polo Prey, parada do surto De golinha aberta a nós portar Que é lá E aí, pra dar o som? Pois na balada que nós vamos Nós põe as aves na pista Manda chega, trajado bonito com os nomes que tá na lista A sintonia do baile funk é só o ziel de fechar Quero ver o geral do baile jogar o dedinho pro ar Domingão, dia é Rio, sabadão, forca de ornete Isso serve pra aqueles que deu risada Quando me viu andar de mó bilhete Agora vem comigo, quer vida? De x35 ou capitiva? Os moleque fala que brisa E a novinha do bairro se hipnotiza Nós coloca Júlio na testa Nós que dá o clima da festa Não tem uma que não se interessa Vou cuidar uma novinha que a hora é Se eu sofri pra chegar até aqui Hoje sou o dedê, tô aí Não tem quem venha falar por mim Hoje até seu filhinho quer ser MC Pega o balde de gelo, whisky e o Red Bull Fórmula perfeita pra nós misturar Veja de scorehead em cima da ornete Mais de R1 de 24K Perfume importado de cordão de ouro Abre o meu guarda-roupa e olha o que me espera Brux polo preto, parada do surf De golinha aberta, nós força E aí, falta o som Jaladim, 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 jaladim Jaladim, jaladim, jaladim Jaladim, jaladim, jaladim Jaladim, jaladim, jaladim Dois milhão na página do Youtube, o Dede conquistou seu fã do clube Mas com isso não se ilude, que o nosso talento é uma virtude Amante é coisa complicada, só parece na hora errada Minha mulher já pegou de pancada, e a outra do avante Correu igual bala, são cinco bancos em São Paulo Mas tem vontade de andar chique, e não pus um minuto em machine Olha esteira bem compre, só roupa de grife, gordão de ouro no pescoço Você sabe que pesa um quilo, minha palavra vale um tiro Os bicos recalcados e brigam comigo, porque eu sou o moleque do kit Aqueles que elas não existem, que o pivete na nete assiste Você dê humildade ao nosso limite, que eu sou o moleque do kit Aqueles que elas não existem, que o pivete na nete assiste Você dê humildade ao nosso limite, porque eu sou o moleque do kit Porque eu sou o moleque, sou o moleque, sou o moleque, moleque do kit Aqueles que elas não existem, que o pivete na nete assiste Tá ligado que não só progride, talento e humildade é o nosso limite Nós é o moleque do kit, nós é o moleque do kit Nós é o moleque do kit